Olá, eu sou o Samir Machado e esse é o seu Comigo Cast, o seu podcast da cooperativa Comigo, canal de informações e orientações para você, cooperado e produtor rural. Hoje o nosso episódio conta com a participação do coordenador de gestão de produtos da parte de Insumos da Comigo, Fernando Facioli. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Samir. Primeiro, quero agradecer o convite. É um prazer sempre poder estar contribuindo, trazendo um pouquinho de informação e conhecimento para os nossos produtores, para o nosso pecuarista. Beleza. Fernando, antes da gente entrar de fato ao nosso tema de hoje, que é controle de plantas daninhas na pastagem, eu quero que você conte um pouco, você já está há quantos anos na Comigo? Eu estou, vai completar 14 anos de Comigo, Samir. 14 anos. Você entrou como engenheiro agrônomo, né? Como engenheiro agrônomo, como consultor, né? No início eu vim para Comigo para trabalhar especificamente com cana-de-açúcar, né? E aí, nesse meio tempo, veio também a pastagem. Cheguei a trabalhar um pouco com a cultura do eucalipto, na época também, né? Fiquei três anos nessa área e, posteriormente, fui convidado para a área de grãos, onde eu fiquei por um período maior de tempo, até 2020, dando assistência na área de grãos da Comigo, na unidade Rio Verde. E agora, você na parte de coordenação aí de gestão de produtos? É, devido assim a Comigo ter crescido muito em seus negócios, né? Houve a necessidade, né? De segmentar esse departamento de insumos da Comigo. Isso ficava na gestão de uma pessoa só, depois veio uma pessoa para o segmento de semente, especificamente. E agora, no final de 2020, me convidaram para estar também dando uma força aí, né? Então, foi onde eu assumi esse compromisso de ser o coordenador de uma gestão específica, né? De uma carteira específica. Então, hoje eu fico responsável pela gestão dos produtos de pastagem da Comigo, né? Basicamente, os herbicidas, inseticidas e sementes forrageiras e também com a linha de produtos nutrição foliar nesse segmento de forma geral, tanto para pastagem como para as grandes culturas também. E diga-se de passagem, né? Posso dizer, conheço já há algum tempo, o Fernando Faccioli é pessoa da mais alta competência, viu? Fernando, sobre as plantas da linha na pastagem, eu queria que a gente começasse a fazer um panorama hoje, como isso tem atrapalhado a produção na pecuária. Bom, Samir, assim, planta da linha é um fator, né? A pecuária brasileira hoje, de forma geral, nós temos aí em torno de 215 milhões de hectares de área de pastagem. Goiás tem aproximadamente 10%, um pouco mais de 10% dessa área fica no estado de Goiás. E no Brasil todo, a grande maioria das áreas de pastagem, infelizmente, ainda são áreas consideradas degradadas, de baixa produção, de baixo potencial produtivo. Mas a gente sabe, Samir, e tem muitos exemplos disso, que é possível a gente conseguir alto potencial produtivo das pastagens, né? Com emprego de tecnologia e, lógico, de investimento. Diferente hoje da agricultura, que a gente já atingiu um patamar, vamos dizer assim, próximo do... Mais próximo do potencial produtivo, na pecuária, não. A gente ainda dá para crescer muito, dá para dobrar, triplicar, ou quem sabe, quadruplicar o potencial produtivo das pastagens, falando tanto de corte como de leite. E por que a gente ainda está, vamos dizer assim, muito atrasado em relação às outras culturas? Eu acho que um dos principais fatores é a questão cultural mesmo, né? São barreiras, paradigmas que têm que ser quebradas, né? Para a gente conseguir ultrapassar essa barreira de produtividade que a gente tem na pecuária brasileira. Quando você fala uma barreira cultural, o que seria especificamente, Fernando? Eu falo que, assim, eu acho que é mais a questão de acreditar nas tecnologias do pecuarista. O pecuarista ainda é muito tradicional, diferente do agricultor, que é mais adepto à tecnologia. Então, é questão de acreditar na tecnologia, acreditar que vale a pena investir e que vai dar retorno. Então, a nossa pecuária tem muito para crescer. E para isso acontecer, o produtor tem que começar a virar a chave. Ele tem que buscar tecnologias, vai ter que abrir mão de investimento para isso. É lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas uma hora ou outra vai ter que acontecer. Porque a agricultura está, de uma certa forma, espremendo a pecuária. Com esses preços altos de terra, se o pecuarista não for eficiente, acaba que as outras culturas são mais rentáveis, ou ele vai migrar para outras culturas, ou ele vai acabar arrendando terra ou vendendo sua propriedade, porque vai começar a ficar inviável com esse grau de tecnologia defasado, ele ter rentabilidade. Parte desse crescimento, evidentemente, passa por melhorar os pastos. O que a gente pode dizer hoje que as plantas daninhas estão atrapalhando esse crescimento do produtor, Fernando? O que representa isso hoje? As plantas daninhas, ou plantas invasoras, é uma planta indesejada que está ali na área. O que a gente quer é capim, então ela está ali ocupando um espaço entre as forrageiras, está disputando espaço em luz, disputando por água, por nutrientes, e com isso a pastagem vai se degradando, vai definhando, chegando até as situações que já não resolvem mais você fazer uma intervenção dessa planta daninha. Você tem que talvez até fazer uma reforma de pastagem, começar tudo de novo. E aí é um custo alto para você fazer isso. Você falou que hoje a gente tem 200 e... Próximo de 215 milhões de hectares de pastagem. Isso aí, dá para a gente ter uma estimativa? O que disso aí hoje é degradado, Fernando? Samir, eu não tenho esse dado preciso, mas com certeza é a maioria, ou seja, é mais de 50%. Eu não tenho esse dado, mas eu acredito que talvez até mais de 70% das áreas de pastagem é considerada ainda em estágio degradado. E, evidentemente, boa parte dessa degradação dos pastos se deve a plantas daninhas. É um dos fatores, nós temos vários fatores. Tem o fator nutricional, tem o fator erosão, que é um estágio bem avançado da degradação de pastagem, e o fator planta daninha. Por que a gente hoje está abordando planta daninha? Porque, assim, é um fator de degradação, um fator que está tirando produtividade, que o produtor tem controle dele, diferente de um fator climático. Dá para ele intervir, dá para ele melhorar a situação, melhorar a sua produção, sua retabilidade, fazendo o manejo dessas plantas daninhas. O que hoje mais tem atacado aqui na região de Goiás ou nas regiões onde a Comigo atua, Fernando? Samir, são centenas de espécies de plantas daninhas, mas tem algumas mais comuns. Eu vou falar aqui os nomes populares, por exemplo, as vassouras, que tem várias espécies de vassoura, aça-peixe, aí você tem as plantas duras, lobeira, cagaita, é uma infinidade de espécies. Dependendo de cada região, você tem um conjunto de plantas daninhas diferente, mas essas que eu citei são comuns na maior parte das áreas. E quais são os maiores cuidados que o pecuarista tem que ter para começar a avaliar e fazer esse controle, Fernando? O que são as nossas recomendações que a gente pode passar para eles? Acho que o manejo mais fácil e mais barato, Samir, primeiro é o preventivo. Evitar que a área chegue em um estágio desse de uma alta infestação de plantas daninhas. E como fazer isso? Através do manejo. Primeiro, o manejo nutricional, esse é muito importante, porque se o pasto está com deficiência de nutrientes, a planta daninha, naturalmente, é uma planta mais agressiva, que ela consegue se desenvolver em condições adversas, condições de fertilidade de solo mais baixo, ela consegue se sobressair em relação à forrageira, à espécie forrageira, que é o de interesse. Então, acho que o primeiro e mais importante controle é o preventivo. Mas quando isso já não é possível mais e a gente tem que fazer uma intervenção, aí você tem vários métodos. Um método que foi, ainda é utilizado em algumas regiões, é a roçada. É um método caro e eu vejo que não é um método muito interessante, porque você resolve o problema momentaneamente. Você roça a planta daninha, por um período você está livre dela, mas você não extinguiu ela, você não controlou efetivamente ela. Ela vai rebrotar depois. Ela vai rebrotar. E, às vezes, essa planta daninha roçada por várias vezes, por vários ciclos, vários anos, ela fica até mais forte, digamos assim, do que uma planta daninha que surgiu ali de uma semente. Porque a gente não... Muitas vezes a gente vê a parte aérea da planta daninha, a brotação, que você fez a roçada, vem a brotação, mas o que está abaixo do solo é uma estrutura de uma planta daninha já velha, já uma estrutura de uma planta daninha grande, que se torna mais difícil o seu controle no decorrer dos anos. E o método que eu vejo hoje que é o mais eficiente e o que a gente, os técnicos, vêm recomendando é o controle com herbicida. Controle químico. Controle químico. Através de herbicida, que é o que eu vejo que tem mais eficiência, que apesar de, assim, tem um custo significativo, porém, resolve o problema, entendeu? Nós temos feito aí, o Fernando, assim, a Comigo, os técnicos da Comigo, as pesquisas aí, a gente tem feito trabalhos aí avaliando esse controle químico, com as melhores maneiras e técnicas para realizar esses manejos? Vem sim, Samir. A gente hoje tem, a Comigo, de um tempo para cá, vem investindo em mão de obra qualificada, né? Então, a gente está formando, a gente tem uma equipe de técnicos específicos para pastagem e, falando de pesquisa, a gente tem também, lá no CTC, um pesquisador específico para a área de pastagem, que faz trabalho na área de pastagem, nos mais diversos segmentos, de pragas, plantas daninhas, de forrageiras, variedades de cultivares de forrageira. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo, que a Comigo tem se preocupado com isso, em trazer novas tecnologias que vêm agregar produtividade e lucratividade para o nosso cooperado. Enfim, é um tema diverso que traz aí uma luz para que o produtor rural fique alerta, né, Fernando? Tem que ficar alerta com isso aí, atento. Tem que ficar atento. Essa questão de planta daninha, o produtor tem que estar monitorando suas áreas, tem que, havendo necessidade, fazer as intervenções, seja ela mecânica ou química, mas evitar que essas plantas daninhas se proliferem e tomem conta da área e venha a chegar num estágio que se torne inviável a produtividade nessa área. Então, tem que ser um manejo contínuo, tem que estar, o produtor, como fala, tem que estar em cima cuidando. Muitas vezes o produtor, a preocupação recai muito sobre a questão financeira, né, Fernando? E aí, muitas vezes, vem aquela dúvida assim, bom, eu vou gastar para fazer esse controle. Mas esse gastar para fazer o controle significa também que ele está deixando de ganhar se ele não fizer. Seria mais ou menos essa a lógica? É, Samir, assim como qualquer negócio, né, a produtividade, a propriedade rural tem que ser tratada como uma empresa, né, as contas têm que ser feitas na ponta do lápis. Muitas vezes o produtor, é o que você falou, ele está deixando de investir porque o custo realmente tem ficado muito alto com essa alta de insumos, né, de defensivo, de fertilizante, de mecanização, né, e ele tem deixado de investir. Acha que não vale a pena, mas tem que ser feito conta. Às vezes, é uma economia que pode, né, gerar um prejuízo ainda maior, tá? Porque você deixa de investir, você também diminui a sua produção. Diminui a capacidade de lotação nos passos, né, você diminui a sua possibilidade de produzir mais. Isso, com certeza. Então, assim, a gente, que nem eu falei no começo, a gente sabe que o potencial das pastagens é muito grande e, assim, a gente tem vários exemplos, vários casos, estudos de casos que você, usando tecnologia, investindo, você aumenta, sim, o custo, mas você aumenta substancialmente mais a produtividade e o que importa é o que vai sobrar no final, né? Você vai aumentar a sua lucratividade. Isso é o que é importante, é o que vai sobrar no bolso ao final. Você vai ter condições de pagar, esse investimento foi feito e ainda sobrar mais do que sobraria se você não fizer, né? Por falar nisso, Fernando, de exemplos, de casos, tem casos que é possível aí, o produtor, de repente, está visitando, está conhecendo, está vendo de controles que foram feitos, da maneira adequada, o que a gente tem preparado aí ou estamos preparando para isso? A comigo, né, preocupada em divulgar essas tecnologias, em mostrar para o produtor que vale a pena investir, que vai ser o melhor caminho, que ele vai ter retorno. A gente tem feito várias ações nesse sentido, Samir, na área de manejo, na área de correção das pastagens e também na área de planta daninha. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho junto com os cooperados, fazendo áreas, vamos dizer assim, áreas vitrines, áreas modelos, né? Para estar fazendo a divulgação dessas tecnologias, desses métodos de controle, né? Para mostrar para o produtor a viabilidade, né? De estar investindo, né? E falando aqui de plantas daninhas, né? A gente tem feito áreas vitrines, mostrando lado a lado, né? Do uso de produtos defensivos químicos, dos herbicidas, mostrando o controle, mostrando a viabilidade, né? Desses produtos e mostrando também, né? O resultado, né? O que o produtor vai, aonde o produtor vai conseguir chegar fazendo dessas práticas, desse manejo. Produtor que quiser ter acesso, conhecer alguma dessas áreas, como é que ele faz? Agora já para o próximo mês, a gente está com uma área no município de Iporá, tá? Que a gente vai fazer um dia de campo, né? Vão levar os produtores para mostrar esse trabalho, né? De controle de planta daninha, com a parceria de empresas, parceiras da Comigo também, eles também vão nos auxiliar, né? Então, quem tiver interesse, procure essas unidades, converse com o gerente para ver a questão da data, como que vai ser, né? E o pessoal aí está convidado, a gente vai ser um trabalho que a gente vai procurar, está sempre fazendo, vamos fazer nas demais unidades, isso já está em andamento também, e logo isso vai ser divulgado aí. Ou seja, o melhor caminho é o produtor estar ali procurando o gerente da sua unidade para saber se na unidade ali vai ter, se está programado, e quando tiver, ele buscar essa informação com os gerentes. Exatamente, né? Então, de antemão, já nesse próximo mês, unidade de Iporá. Iporá. Eles vão estar fazendo a divulgação da data, horário, certinho como é que vai ser. Só procurar com os gerentes. Tá ok, Fernando, muito obrigado pela sua participação, tá? É muito importante para o produtor, a gente está trazendo esses assuntos, trazendo a tona esses temas, né? E a sua participação aqui, com certeza, trouxe, né, grande luz aí para o produtor de um tema tão importante. Eu que agradeço, Samir, e tome sempre à disposição, tá? Para vocês aqui, para o produtor também. Tá ok, muito obrigado então, Fernando. Eu conversei com o Fernando Facioli, coordenador de gestão de produtos da parte de insumos da Comigo. Contei também com a colaboração do Pedro Cabral, na direção e produção desse podcast, e também com o Euler Freitas, coordenador da Ascom. Produtor, muito obrigado pela sua audiência. Nos siga nas nossas redes sociais, procurando por Cooperativa Comigo. Você vai nos encontrar no Instagram, Facebook, YouTube. Lá você vai ver outros materiais. Para mais episódios como esse, que você acabou de ouvir, do Comigo Cast, você pode procurar através do site da Comigo, www.comigo.coop.br. Lá você vai procurar os podcasts, Comigo Cast, né? E eu espero você no nosso próximo episódio. Muito obrigado, Comigo. Um exemplo que vem de nós mesmos. Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site, www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.